Vamos agora conversar com o Luan Wozniak, direto de Joinville, porque a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da maior cidade do estado, prendeu uma empresária condenada por homicídio. E o Luan traz o detalhe da informação agora pra gente de que caso se trata. Wozniak. Zanotto, a mulher de 60 anos de idade foi presa no bairro Vila Nova. Ela estava foragida da justiça depois de ter sido condenada a 17 anos de prisão por ser mandante de um homicídio. Esse crime aconteceu em 2014 e, segundo a polícia, a empresária teria pago R$ 2.500 para que matassem Tiago Regis, de 29 anos de idade. O motivo? Esse homem teria entrado com uma ação trabalhista contra a mulher que tinha uma empresa de transporte executivo. Ela já foi levada para a penitenciária, onde agora deve cumprir a pena.